E aí no G1 também você pode encontrar todas as informações sobre as inscrições para mais de 4 mil vagas abertas pelo Instituto Federal de Santa Catarina. São 183 cursos de qualificação profissional, olha que bacana. Se você está querendo se qualificar para entrar ou se manter com qualidade no mercado de trabalho, entra no nosso site g1.com.br barra SC para conferir todas as informações, como faz, em quais as cidades o IFSC está oferecendo os cursos.